Música Oiê, miga sua louca, começando mais um vídeo aqui no canal de tour pela região da 25 de março dessa vez na loja Del Prata, que fica na rua Carlos de Souza Nazaré, número 233 gente, lá tem cada acessório incrível que vocês não tem noção e é Prata 925 com garantia permanente, tá? De muita, muita qualidade porque eu durmo, eu tomo banho, eu acordo, já fiz mil e uma coisas e as pratas de lá continuam intactas então eu vou mostrar pra vocês as novidades que chegaram por lá lembrando que vocês tem cupom de desconto pra pagar preço de atacado na loja física apresentando o print no caixa, pagando em dinheiro, vai dar 20% off os valores que eu vou falar pra vocês são no varejo, tá? então tem que considerar 20% de desconto em cima se vocês utilizarem o meu cupom pagando no dinheiro e gente, lembrando também que houve a flexibilização da quarentena nos comércios da cidade de São Paulo eles tem atendimento via WhatsApp também que eu vou deixar anotado aqui pra vocês e enviam pelos correios a partir de 300 reais com 20% de desconto bora evitar aglomeração, usar sempre máscara, álcool gel o tempo inteiro e não esquece que gravar vídeos, produzir conteúdo aqui pro canal e pra vocês é o meu trabalho, tá? eu fui com muita segurança o tempo inteiro de máscara, álcool gel a loja estava com as portas fechadas fora do horário de atendimento ao público então não se preocupem comigo e fora isso tem muito lojista que acaba assistindo os meus vídeos também e pega de dica pra poder revender em suas respectivas lojas, tá? então agora sem mais enrolações bora lá conferir? vou começar aqui com essa parede de brinquinhos e chegou muita novidade não esquece que vocês tem cupom de desconto trazendo o print aqui no caixa pagando em dinheiro 20 reais off que é o preço de atacado, migas então bora lá que eu vou mostrar pra vocês essa cruzinha que eu achei super fofa ela é cravejada com zircônia tá saindo por 25 reais os valores que eu tô falando são no varejo então considera 20% de desconto em cima tem essa opção também super fofa que tá escrito fé, tá saindo por 12 reais só de olho grego tem várias opções cada um deles tá saindo por 37 reais então tem assim redondinho tem assim também com formato de olho aqui pro lado tem formato de coração fala sério gente, é muito amor, né? tá muito perfeitinho aí tem opção também da Nossa Senhora que tá saindo por 18 aqui pra cima tem essa lua também por 18 e tem também do Espírito Santo que tá saindo pelo mesmo valor 18 reais só aí tem o infinito cravejado com zircônia que tá por 27 tem a máscara do teatro que é a Chora agora e depois também olha que fofura, gente, os detalhes não dá pra resistir, né? e olha só o valor 23 reais de estrela tá saindo por 23 reais tem coroa bem pequenininha por 18 e essa aqui é um pouquinho maior e tá saindo por 23 tem opção também de brinquinho de macacita com pérola olha que perfeição esse que é pequenininho tá saindo por 42 não esquece que vocês têm 20% off e aí, olha tem outros tamanhos e formatos variados também olha, gente chegaram mais opções de brincos aqui esse que é torcidinho tá saindo por 22 reais tem formato coração também por 23 reais tem assim formato gota que tá por 33 reais e esse que é duplo tá saindo por 29 tem ear cuff também que é aquele brinquinho que vai subindo pela orelha, sabe? formato estrela tá saindo por 21 e formato coração tá saindo por 16 chegou modelo de brinco também de prata envelhecida gente olha que perfeição esse primeiro tá saindo por 27 reais o do meio por 26 e o último tá saindo por 31 também de prata envelhecida chegou, olha mais brinco com o tema fundo do mar olha que perfeição essa concha e olha só esse rabo de sereia o de concha tá saindo por 46 reais e o rabo da sereia tá saindo por 40 olha que fofura esse kit de argolinha gente é pra colocar no primeiro segundo terceiro furo tá vendo? e aí tem esse formato bolinha e o formato liso cada um dos kits que vem com 3 pares tá saindo por 30 reais lembrando que eu tô falando dos preços de varejo e com o meu cupom de desconto pagando no dinheiro vocês tem 20% off gente esse brinco globinho é a coisa mais linda do mundo né eu tô pirando o real ele é cravejado com zircônia e vende super bem aqui na Del Prata tem várias opções de tamanhos tá vendo? o pequenininho o médio e o grande o pequeno tá por 12 o médio tá por 14 e o grande por 19 gente esse colar é muito fofo olha só isso pra quem tem filho pode colocar o tanto de filho que quiser no pescoço então tem de menininha tem de menininho tem de casal assim tem de 3 crianças esse primeiro tá saindo por 42 reais o segundo que vem com duas criancinhas tá vendo? tá saindo por 52 e pra finalizar com 3 tá saindo por 61 e ainda tá escrito assim amor eterno tem várias opções de terços aqui eles são de 70 centímetros é unissex e aí os tamanhos da bolinha vão aumentando tá vendo? tem a partir de 110 reais lembrando que eu tô falando o valor em varejo e com o meu cupom vocês tem 20% de desconto pagando no dinheiro tem a opção aqui também de colar de prata gente que tá lindo demais olha só tem assim cravejado com zircônios dois são na real esse é vazado e o do lado de coração ele tem madriperola tá a partir de 72 reais tem várias opções de escapulares aqui na Del Prata esse por exemplo tá saindo por 44 reais lembrando que é o preço de varejo tá amigas 20% off e gente tem São Bento tem Pai Nosso também Sagrado Coração de Jesus vou mostrar pra vocês olha só isso tanto de opções que tem os valores vão variando realmente de acordo com cada modelinho tá aí tem chokers aqui também chegaram várias novidades eles são de 40 centímetros mas vem também com extensor de 5 centímetros aí você pode escolher usar curtinho grudado no pescoço ou então um pouquinho maior esse por exemplo que é de olho grego tá vendo e tem umas pedrinhas de zircone em volta também tá saindo por 80 reais tem da mão de Fátima que eu achei muito lindo tá saindo por 108 esse aqui olha também é de olho grego mas ele é cravejadinho com zircone tá saindo por 66 tem a mão de Fátima com pedrinhas de zircone olha que delicadeza tá saindo por 80 reais esse aqui é de pérola com a cruz cravejada de zircone tá saindo por 79 tem bolinha também olha cravejada com zircone tá vendo muito delicada tá saindo por 81 e todos eles gente lembrando que tem o extensor pra vocês usarem tanto como choker quanto um pouquinho mais compridos preferidos amiga para 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 aproveita e me acompanha também no instagram que é arroba gabileal blog lá eu sempre mostro as últimas novidades pra vocês em primeira mão inclusive deixo salvo nos destaques todos os meus cupons de desconto então corre pra vocês não perderem nada agora eu vou mostrar pra vocês algumas opções de berloques vocês sabem que eu amo né inclusive eu tenho várias pulseiras de berloques em casa e gente é de pirar sério olha que fofura essa opção de berloque de cachorrinho gente muito lindo tá saindo por 35 reais tem a patinha que tá saindo por 25 patinha cravejada com zircônia por 31 tem de menininho e de menininha por 35 da nossa senhora por 25 tem essa outra opção da nossa senhora que tá muito delicado né tá saindo por 35 tem filtro dos sonhos por 47 tem assim de refrigerante gente olha que fofinho não tô sabendo lidar tá saindo por 27 tem da torre Eiffel também por 35 se vocês amam doguinhos tenho certeza que vão pirar com esse berloque ele é de murano e aí tem várias raças cada um deles por 37 reais esse é a cara do Fred olha só isso espitz alemão aqui pro lado tem punk de pingente tem várias opções assim de menininho e de menininho eu vou falando os valores pra vocês esse por exemplo ele é todo cravejado com zircônia tá muito perfeitinho e tá saindo por 20 reais só tem assim também cravejadinho só que ele é bem chiquinho tá saindo por 19 reais tem com coração que tá saindo por 11 reais tem na prata clara que tá saindo por 15 e tem do menininho também olha na prata clara pelo mesmo valor inclusive é a laser olha só os detalhes gente se vocês tiverem mais de um filho aqui tem opção também esse por exemplo que vem com 3 menininhos tá saindo por 25 reais chegaram vários pingentes de cruz olha só isso um mais lindo que o outro vou mostrar algumas opções essa por exemplo tá saindo por 25 tem assim por 30 reais essa grandona por 53 essa menor por 27 então sério gente são várias opções inclusive fiquem ligadas nos stories do instagram da Adel Prata que lá eles postam tudo olha só essas opções de pulseiras de olho grego tem assim do olho grego inteiro na pulseira até o final e tem da metade também essa aqui a metade tá saindo por 30 reais e essa aqui a inteira tá saindo por 41 gente essa pulseira aqui de coração chegou ontem é super novidade aqui na Adel Prata e ela é bem mais pesadinha sabe tem bastante qualidade e aí é como se fossem três coraçõezinhos um menor e o maior no meio e outro menor e aí assim segue tá saindo por 50 reais olha vou mostrar outras opções de pulseiras aqui pra vocês tem assim super coloridas e tem essa que é muito muito delicada olha só isso gente vou mostrar bem de pertinho pra vocês conseguirem enxergar porque são vários corações essa por exemplo ela é campeã de vendas e tá saindo por 20 reais só e aí olha essa de borboletinha que é toda colorida gente tá saindo por 50 reais é muito fofa né aí tem pulseira de bolinha e pulseira de terço também essa por exemplo que é de bolinha ó tá muito muito linda ela tá saindo por 56 reais e essa que é de terço tá saindo por 48 reais gente anel chegou tanta opção olha só isso olha que perfeição esse por exemplo é o rabo da sereia ele tá saindo por 26 reais tem aqui de mandala esse é a mão de fátima no caso né mas do lado é de mandala tá saindo por 18 reais e essa última aqui olha que é de âncora tá saindo por 28 e gente tem mais opções aqui de anéis esse por exemplo da lua tá muito lindo né tá saindo por 29 esse da lua vazada pelo mesmo valor 29 reais a de onda tá saindo por 15 reais essa outra lua tá saindo por 30 reais e pra finalizar o rabo da sereia que tá por 23 e aliança gente tem três tipos aqui olha só que lindas essa por exemplo tá escrito fé tá saindo por 122 reais tem essa outra opção pro lado que a feminina é vazada com o coração tá por 122 também e essa pro lado por 106 reais e esse valor que eu falei pra vocês gente é o valor do par então tá tipo muito em conta e ainda não esquece que vocês tem cupom de 20% off pagando no dinheiro aqui no caixa que é o meu cupom gente olha só essas correntes masculinas tem várias opções aqui essa é um por um tá saindo por 537 reais essa aqui pro lado pilastrine tá saindo por 195 tem a 3 por um que tá por 233 e pra finalizar aqui a cartier por 309 reais essas que eu mostrei pra vocês são mais pesadonas mas tem opções mais acessíveis aqui a partir de 53 reais gente e tem opção também de pulseira masculina olha 3 por 1 tá saindo por 100 reais mas tem opção aqui também a partir de 48 reais então não esquece também do nosso cupom de desconto que aí fica ainda mais em conta e então é isso eu espero demais que vocês tenham gostado do vídeo de hoje que tenham gostado de conferir de pertinho todas essas novidades que tem na loja Del Prata comenta aqui embaixo pra mim qual foi o seu item favorito se vocês já foram na loja por indicação minha vou amar saber e é isso eu te espero no próximo um beijo tchau 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 tchau